Salve, salve rapaziada do Polo Henrique Motivação. Estamos aqui hoje na Academia Shark Fitness do Tubarão. Eu e meu amigo Mike, que é profissional de Educação Física. Nós vamos meter um treininho hoje de quadriscos, né? Perna. Pernas. Carlos Mota na câmera. Salve, galera. Tudo junto. Então, o meu objetivo também é estar em Tubarão, conhecer todas as academias da região, fazer um trabalho bacana. Mas quero agradecer também ao Mike, que tirou um tempinho pra vir aí, né? Meteu um treino com nós. E a academia é um lugar pra todo mundo, né, cara? Não tem idade, não tem... Cada um tem um objetivo. Certo, a gente vai montar um treininho ali. Claro, com um pouquinho mais de êxitos em quadriscos, nós vamos fazer um treino em geral, né? A carga que vai mandar bastante. Então, se tu faz no início, vai trabalhar com uma carga mais tranquila e tal. Mas a gente que já está acostumado, já trabalha com isso, a gente vai trabalhar com uma carguinha mais alta. Mas vai muito, tá? É da orientação do personal, do professor, do teu personal, certo? A gente vai trabalhar com a carga que a gente já trabalha no dia a dia. Mas vai ter que seguir os... Vai ter que seguir o que o teu orientador falar, certo? Trabalhar com a carga do teu corpo limite. Cada pessoa consegue um limite de carga, né? Então, a gente tem que conhecer o nosso corpo, o nosso limite, pra não acabar se lesionando, se machucando. Exatamente. Acontece muito. A galera não tem conhecimento de peso, de academia. Chega aqui e acha que pode botar um peso alto. Uma carga alta. Isso aí a gente sabe que futuramente vai... Pode acabar acontecendo. Lesionando a lesão. Não, mas não. Rapaziada, vamos mostrar o treininho pra galera, então? Bora lá? Bora? Fechão. Esse é o aquecimento. Aquecimento leve. Respeitando a atuação aí de 90 graus. A gente vai dar uma... Manhã e transmaiando isso aí, né? Uma saída de 90 graus. Normalmente eu passo pra galera iniciante. 90? Ô Mike, normalmente faz uma série de quantas repetição? Eu trabalho de sériezinha, você pede muito novamente, mano. Sériezinha de 15, 3 de 15, 4 de 15. E pra você que faz um treino já treinar mais tempo, seria uma performance com mais peso? Como que seria? Explica pra galera. Eu trabalho um pouco mais de carga. Pra quem já tem mais tempo de treino, né? Seria isso, né? Pro corpo acompanhar, né? Da hora. Dá um salve aí, Paulo. A repetição geralmente você tem que ter a mesma, né? De 12 a 15, por exemplo. Se você estiver fazendo mais 15 repetições, aí vai aumentar com mais aquecimento também. A gente pode fazer um pouquinho mais. Mais rápido. Normalmente eu trabalho 5 segundos pra subir e 5 segundos pra descer. Correto. Nesse tempo, né? Vou dar um exemplo. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, o tempo de descida seria isso. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Correto. Estendendo totalmente a perna. Dando assim. Antes de estender, começa a descer. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Correto. Outra coisa. A região do pai. Sempre bem. Posicionada a coluna, né? Chega a um ponto de subir, sair do banco. Já tá trabalhando corretamente e errado. Isso é isso. Forçando, né? Outra pergunta, Mike. De aproveitar que tá no embalo. Normalmente o descanso pra uma pessoa que fez um treino com carga pesada como aqui, seria de 30 a 1 minutos de descanso? Qual seria o propósito? Isso. Já dependendo muito do seu primeiro exercício, se já fez mais exercícios. Entendi. Já fez mais, nada se fosse maior. Ó, da hora. Só o primeiro, os quatro ainda dá. Minha. E ainda não fugindo muito do foco, o Paulo também tem que fazer a série, né? Bora treinar, né, amigo? Bora, fazer uma seriezinha aí. É só um dia. Minha feliz, minha descanso, meu descanso, meu descanso, meu descanso, meu descanso, meu descanso. Agora é a vez do nosso Carlão. a gente trabalhou com uma carga maior né agora como o Carlinhos tá com menos tempo que a gente vai diminuir um pouco a carga para não desionar ele certo tem que ser tudo seu tempo né tem que ser isso senão não descemos cada um do seu tempo né mano 20, 30, 40, 50, 100, 130 vamos fortalecer esses cambitos aí se der um chute nessa camela tá pedo pois ela tá indo não tá indo de boa não de boa não é isso Vamos ter que saber seu limite, não adianta. Vamos continuar mais? Mais progressos? Vamos ver que estamos dando uma infância maior para a quadrícula, certo? Se fosse mais para o posterior, os pés seriam mais em cima. Rapazes Faz quanto tempo que tu não treina a perna? Desde 2018 Tá difícil rapaz Um dia pior que peguei a perna Mas tem que ir Ah, outra pergunta Normalmente a galera tem a oportunidade de pular a perna Como eu, como ele sabe muito bem E qual o propósito de perna então Se a galera tá pulando Que questão dele mesmo, explica pra galera Qual o grande erro de todo mundo que treina Assim, além de teu shape Ele ficar, na minha opinião Não ficar um shape legal Porque vai estar naquela forma de Doritos De sorvete Em cima Acho que isso não é interessante Mas em questão de saúde Todo mundo comenta aqui Trabalha com o sangue corretamente Querendo ou não Ele vai te ajudar Nesse A bombear você mais rápido A questão que aumenta o teu nível de testosterona Isso já foi cientificamente comprovado Muita gente não sabe disso O que a gente diz Eu sempre digo com meus alunos Tu treinar a perna Tu vai ganhar braço Certo? Por quê? Por que eu vou ganhar braço? Porque quando tu treina a perna Tu sobe muito teu nível de testosterona Acontece Vai dar uma ênfase maior também Em braço Parte superior do corpo Superior em geral Então assim Treina a perna Tu vai ganhar braço Para a galera que está me acompanhando o Paulo Aquele likezão monstro E deixar um comentário aí O que está achando Desses vídeos bravos do Paulo Embora a gente colocaram Para lá Vou trabalhar com a perna Um pouco mais Baixa Certo? Sempre encaixando bem aqui Você tem que ver que o banco Vai estar bem encaixadinho aqui atrás A bombarde Costura Bem encostadinha no banco Não adianta Botar o banco lá para trás Ou a perna E muito a frente Do teu quadríceps Ficar com mais solto aqui Certo? A gente vai trabalhar assim Um Dois Três Estagirais Quatro Cinco Segura lá Um Dois Três Quatro Cinco Desceu Um Dois Três Quatro Cinco Segurou Um Dois Três Quatro Cinco Mais cinco Eu não sei se eu vou Vai 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 ter que ir Vai ter que ir Segurou Cinco Certo? Será um total quinze Você vai trabalhar de cinco em cinco Segurando cinco segundos Certo? Vai ter que fazer Minha vez Olha a volta Deixar a carga mais tranquila Certo? Botar um aqui Agora De começo E o descanso do Paulo vai ter que Trabalhar Manter o estresse Com quadriscos Certo? Correto Quando a gente fechar O estresse Eu vou manter Assim No meio Dois Aguenta? Vai Vai Você descer Quando descer Eu vou continuar Sentado Eu vou manter Pressionando aqui Para ganhar No quadriscos Está vendo que está estendendo Está estendendo? Está estendendo? Imagina Pode ser Mantendo o estresse Bem grande No quadriscos Certo? Vamos manter mais uma série Nota a tensidade Deixar o estresse Não 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 e aí e aí e aí e aí e aí e aí a gente tá dando aquela aí o que que eu tô fazendo pra lá aí é mas o tempo tem esse preconceito com ser iniciante né aguenta aguenta carlau aí é o canal do bicho aí ó você que gosta de carro baixo aí ó fortalece o cara lá mais cinco tô morrendo bora mais uma segura segura e e o 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 boa boa postura postura conta bastante rapaziada lembrando se tá com dúvida não tira um tempinho não tenha vergonha e peça uma informação ou troca uma ideia com seu personal ou com seu orientador né para não se machucar e fazer um treino com ganho né não importa principalmente agachamento né é uma coisa que força muito a a nossa lembrando eu que não sou um atleta como eu falei eu sei que o peso não define sim corretamente o movimento né peso não define nada né trabalhando correto o ganho vai ser certo correto o peso é muito gradativo conforme tu vai treinando teu corpo vai sentindo necessidade de aumentar a carga correto mas isso é com o longo do prazo correto mas isso é com o tempo da hora quiser botar uma carga alta de começo eu sempre digo tem gente que chega na academia ah eu consigo botar sessenta quilos beleza aí vai e faz um treino fica dois parados em casa porque você vai sentindo muita dor nosso corpo ele é muito forte é eu vejo muito isso nas academias a pessoa em si não aceita começar com um peso menor já dizendo que começa com um peso grande e acaba se machucando é o que acontece mais normalmente né você que sempre está na academia com o personal eu acho que acontece muito isso a competição competição se torna né se torna uma competição é cada um tem que respeitar o seu limite cada um tem que conhecer isso lembra e tem pessoas que não pode se basear nas outras né porque não você tem que ter esse cara do lendão forte vamos por fazer um exercício de pitoral o cara bota cinquenta cada lado pra ele sentir o músculo dele ele precisa da que ele pensa eu sendo um pouco menor mais rápido às vezes eu fazendo com dez cada lado o resultado vai ser o mesmo a força vai ser avaliada pra tua pessoa pra tua pessoa pro teu corpo né isso a intenção que quer é ativar aquela musculatura isso é a função você tem que ter essa contração você tem que sentir o teu corpo sentir a tua musculatura ter a resposta da tua carga e se tu botar uma carga muito rápida muito alta tu não vai conseguir concentrar tu não vai ter a ênfase maior que tu queres que é naquela região tu vai jogar pra outro grupo muscular que vai roubar isso não é uma coisa interessante o interessante é o teu corpo sentir ter aquele resultado positivo treinando de forma correta porque assim ó é um grande risco de uma lesão lá na frente esse que é o que a galera muitas vezes não entende né e a carga ela é eu quando eu comecei era a carga baixa hoje eu tô trabalhando com uma carga alta mas porque a treina bastante tempo tá sem cerca já tem preparo pra isso tem estrutura tem massa muscular pra isso e não adianta pra criar músculo é tempo e contração vamos finalizar o vídeo aqui ó eu tenho que dar um parabéns pra esse rapaz que bateu mil inscritos eu sou um grande amigo do Paulo há muito tempo e agradeço ao Mike tirar o tempo da academia aqui pra mostrar um treino é mostrar o projeto novo do Paulo de liberar portas pra outras academias e mostrar que não tem concorrência e tem saúde pra todo mundo né e tá de parabéns irmão parabéns mil inscritos que vem os dois mil seguem nessa humildade na caminho certo tamo junto um salve a gente tem que se unir né a gente é um da hora a gente trabalha com saúde trabalha com pessoas o nosso público eu digo que o meu público aqui como é uma academia de bairro correto a gente trabalha com jovens trabalha com idosos trabalha com pessoas que querem mais voltado pra hipertrofia vai muito de pessoa pra pessoa então e são seus amigos são seus amigos eu sempre digo que a gente tem que ser próximo né então por isso que eu digo assim ó que não tem concorrente a gente trabalha com saúde a gente trabalha com bem estar então a gente tem que olhar pelo aluno certo da hora eu sempre digo as vezes tem pessoas que vem ah eu quero treinar musculação chegam ah desculpa mas não é a minha área tipo não beleza mas vai procurar um esporte as vezes tu não gosta de musculação mas vai gostar de um futebol vai gostar de uma luta tem que se sentir bem certo? tem que se sentir bem e sempre manter teu corpo em movimento sempre praticar algum esporte é isso aí mas o seguinte não finaliza o vídeo não falta um exercício do camarada que ali rapaz é abenço é é ó lembro meu Deus estou correndo estou desistindo da caminhada mas eu como falei todo de parabéns Paulo mil inscritos 3 mil Obrigadão só tenho a crescer nessa humildade o Mike aqui eu treino na cadeia do Mike para quem puder fortalecer a cadeia aqui para você pronunciar Shike Fitch eu jurava que era a Dark eu treino até quase um ano eu não sei pronunciar o nome só estamos juntos eu não vou fugir era um monte de esses nomes difíceis na cadeia é então finaliza aqui e um salve é nóis até o próximo vídeo galera vamos